Olá, galerinha que está aprendendo italiano aqui no canal Romalo Ria. Hoje, diretamente aqui da Udine, eu vou ensinar para vocês uma palavra que dificilmente vocês vão aprender no cursinho de italiano aí no Brasil. Essa palavra é estiracchiare. Estiracchiare seria quando a gente se levanta de manhã cedo e a gente se espreguiça. Espero que vocês estejam felizes em ter aprendido uma palavra bastante diferente do que vocês podem aprender aí no Brasil. Se vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal, peço a gentileza de compartilhar o vídeo com outras pessoas para que possam também ter a possibilidade de aprender a língua italiana na casa delas. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e deixo aquele abraço para vocês.